Tal como vos dizia no início desta edição do Especial Verão, estamos no Largo de Camões, em Ponte de Lima. Diria que é uma verdadeira sala de visitas deste Conselho e nós aqui recebemos a visita do Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Vitor Mendes. Sr. Engenheiro, muitíssimo obrigado por estar connosco e muito obrigado por nos receber em Ponte de Lima. Esta é de facto uma sala de visitas, como dizia, mas Ponte de Lima tem sabido, e o Executivo que lidera, tem sabido criar vários pontos de interesse e diversos eventos ao longo do ano. E lembro-me, por exemplo, do Convida 2016, de forma a atrair muita gente até ao Conselho. Tem sido assim? Bom, antes de mais nada, é para nós um gosto imenso tê-los aqui em Ponte de Lima, como disse muito bem, na nossa sala de visitas, que é o Largo de Camões, onde fluem quer os limianos, quer aqueles que nos visitam. Como sabe, Ponte de Lima é um dos conselhos mais visitados na região norte e também no país, fruto naturalmente do nosso centro histórico, do nosso património, também da nossa gastronomia, dos nossos vinhos, da nossa hospitalidade, mas fruto também de uma dinâmica que nós temos imprimido ao longo dos últimos anos, nomeadamente com dois projetos muito interessantes. Um, a que damos o nome de, em época baixa, Ponte de Lima em Alta, que ocorre desde o mês de Outubro até ao mês de Abril, naturalmente para combater a sazonalidade, e um outro projeto que se inicia em Abril e que vai até ao segundo fim de semana de Setembro com a realização das Feiras Novas, que é o Ponte de Lima com Vida. O que significa... Ou seja, há sempre ao longo do ano pontos de atração. O que significa exatamente isso que diz é que, ao longo do ano, nós temos, em média, cerca de dois eventos por mês. São 23 eventos, não considerando as festas do Conselho, em áreas muito diversas, mas sempre se sente numa estratégia de valorização dos nossos recursos endógenos, daquilo que é a estratégia de desenvolvimento do Conselho de Ponte de Lima, de promoção dos nossos produtos de excelência, de promoção dos nossos empresários, do nosso território. E isso tem sido para nós muitíssimo importante, porque faz deste Conselho um Conselho diferente, em que aposta muito daquilo que é a sua estratégia na valorização dos seus próprios recursos. Obviamente que é também muito importante, do ponto de vista daquilo que é o turismo. O turismo e o facto de Ponte de Lima se constituir como um fator de atratividade e de competitividade, que faz com que as pessoas venham já de uma forma natural ao nosso Conselho. Isto é, é muito vulgar dizer-se, vamos a Ponte de Lima, porque existe sempre alguma coisa. Alguma coisa está a acontecer, não é? É que existe sempre alguma coisa dentro daquilo que é a nossa estratégia. É naturalmente um esforço grande do Executivo, mas que conta, e assim tem que ser, com o envolvimento da população, dos limianos, mas que economicamente acaba por ser importante. É um esforço compensado, no fundo. É um investimento significativo por parte do município, porque para além destes eventos fazemos um esforço também de ter uma programação cultural diversificada e que também ocorre ao longo do ano. Mas obviamente que o investimento público tem que ser encarado numa perspectiva de retorno. de retorno para a nossa economia e, consequentemente, também para a melhoria da qualidade de vida dos nossos concidadãos. É por isso que, felizmente, Ponte de Lima, o município, e no caso concreto, dispõe de uma saúde financeira imbejável, porque procura que o investimento seja colocado ao favor dos cidadãos. Naturalmente que, quando nós estamos a fazer estes eventos, e repito, são 23 por ano, o nosso objetivo é a dinamização do ponto de vista social e económico. E, portanto, nós temos a consciência que, quando estamos a promover estes eventos, temos o nosso concelho com muita gente, temos a nossa restauração cheia, temos os nossos hotéis, o nosso turismo de habitação e, obviamente, que isso é gerar riqueza, criar emprego. E estamos, como disse também, a promover o nosso tecido empresarial. Nós temos apostado fortemente os nossos empresários nos nossos recursos, nomeadamente, por exemplo, do granito, da valorização do nosso mundo rural, que essa tem sido, ao longo dos anos, também, uma aposta muito forte do turismo-natureza, do desporto-aventura, do desporto e do turismo-equestre, que é também uma aposta muito forte por parte do município de Ponte Lima, do turismo e do desporto náutico, que é também uma outra grande aposta, mas o que é fundamental é que o investimento que corresponde a dinheiro dos contribuintes de Ponte Lima e deste país possa, efetivamente, ter retorno. E é assim que nós encaramos em Ponte Lima, como investimento. Já que falamos em investimento, não resisto a falar sobre a Expo Lima. Aliás, foi no final de julho, julgo que apresentado na Câmara Municipal o projeto da Expo Lima. Será, digo eu, uma outra sala de visitas para Ponte Lima, não é? Exatamente. Nós temos tido uma preocupação de ter, do ponto de vista dos eventos, não apenas preocupações do ponto de vista da quantidade, mas, acima de tudo, da qualidade. Qualidade. Ponte Lima é hoje, felizmente, uma marca de qualidade. E todos os eventos e iniciativas que nós possamos promover, como disse muito bem, também com o grande envolvimento das nossas associações, com a sociedade civil, quer sejam instituições também públicas, quer sejam as empresas... Que, naturalmente, vão percebendo também os benefícios, não é? Exatamente, vão percebendo os benefícios e é preciso gerar uma dinâmica de todos. Tal como eu digo muitas vezes nas minhas intervenções públicas, a construção de um território faz, à custa do esforço e do trabalho de todos, sejam eles instituições públicas, sejam o movimento associativo, sejam os cidadãos de uma forma individual. E, portanto, nós temos de ter essa preocupação. Os eventos que se organizem em Ponte Lima têm de ter essa qualidade, que é importante até para diferenciar de outros eventos que se fazem noutros territórios. E, nesse sentido, nós achámos que era importante construir uma nova infraestrutura em Ponte Lima, fruto também desse elevado número de eventos, que é um pavilhão de feiras e exposições que nós não tínhamos. Nós temos um conjunto de instalações e de equipamentos de grande qualidade, atualmente, que é a Expo Lima, mas que tem limitações do ponto de vista da realização dos eventos, nomeadamente no inverno, dado que é um espaço... Sim, depende do tempo, não é? ...muito interessante, com uma enorme qualidade, com uma grande polivalência, mas depende muito das condições climatéricas. E nós, como facilmente se percebe, não podemos depender as nossas iniciativas das condições climatéricas. Nós temos ao longo dos anos... Mas também a dinâmica que conseguiram criar, quer dizer, isso é um movimento que já não pode parar e, portanto, necessita dessa estrutura, não é claro? É um movimento que não pode parar. E, portanto, nós não tínhamos um espaço próprio, alugávamos uma tenda, que, naturalmente, também tem um investimento significativo, obrigávamos a concentrar durante esse período os eventos e, portanto, isso não é bom. É bom que os eventos possam ser mais desfasados ao longo do ano e depois, enfim, também já não dignificava os eventos propriamente tidos do ponto de vista da tal qualidade que nós também queremos imprimir aos mesmos. E, nesse sentido, o município, fruto da tal disponibilidade financeira que, felizmente, dispomos, decidiu abrir um concurso de um novo pavilhão de feiras e exposições que fica exatamente a confrontar com o espaço da Expo Lima, a 5 minutos do Centro Histórico, com um parque de estacionamento para 700 lugares. Vai ser, realmente, um edifício que, do ponto de vista arquitetónico... Vai abrir um novo ciclo também, não é? É muito interessante, vai haver um novo ciclo e, portanto, o que nós esperemos é que, daqui a um ano, esse espaço esteja concluído, dado que já foi dado início às obras e, naturalmente, que isso vai ser muito importante, não apenas para os eventos organizados pelo município de Ponte Lima, mas também para outras entidades que aqui o queiram realizar. E, portanto, é daqueles investimentos que nós temos a garantia que vai ter sucesso e que, acima de tudo, vai ter retorno para o nosso ciclo empresarial. Por falar em sucesso, julgo que também têm sabido aproveitar oportunidades. Já há pouco falava sobre o turismo e o desporto equestre, que está aqui em grande crescimento. Aliás, já está a decorrer, nesta altura, o Campeonato do Mundo de Orcebol. Portanto, têm sabido também aproveitar estas oportunidades, não é? Nós temos sabido aproveitar essas oportunidades. Hoje, felizmente, nós somos procurados por várias instituições, quer nacionais, quer internacionais, para organizar eventos também de dimensão nacional e internacional no Conselho de Ponte Lima. Porquê? Porque nós damos a garantia da qualidade desse mesmo evento. Normalmente é um sucesso garantido. Normalmente são eventos muito participados pela população local e por aqueles que nos visitam. Como sabe, o país está no top 10 dos países com maior número de organização de eventos internacionais. Infelizmente, Ponte Lima está em 6º lugar nesse ranking, o que é realmente muito interessante, tendo em conta a nossa dimensão e porque estamos, no fundo, a competir com as grandes áreas metropolitanas do país, nomeadamente com Lisboa, com Porto, com as áreas limítrofes à cidade de Lisboa e à cidade do Porto, com Algarve, que é também uma imagem de marca do país. Mas isso tem sido muito importante para a promoção nacional e internacional do Conselho de Ponte Lima. Como sabe, acabámos de organizar em Ponte Lima um encontro mundial de caravanismo, de autocaravanismo, onde estiveram representados mais de 30 países dos vários continentes e, obviamente, que a experiência foi muito gratificante. No fundo, tiveram aqui praticamente 2 mil pessoas que gostaram imenso de estar não apenas no Conselho de Ponte Lima, porque nós temos também de ter uma estratégia coerente de promoção integrada da nossa região e, portanto, tivemos também a oportunidade daqueles que vieram a Ponte Lima de visitar outras cidades da região norte e isso, obviamente, também para nós é muito importante. E é o gostinho que fica para depois regressarem já com mais tempo, não é? E, portanto, é o gosto que fica para poderem regressar com mais tempo. E, portanto, nós, com estes eventos de dimensão internacional, temos esse duplo objetivo. Por um lado, de trazer gente a Ponte Lima, se constituírem com verdadeiros embaixadores do Conselho, de promovermos o nosso território e, obviamente, dinamizarmos e muito a nossa economia. E, portanto, este é realmente, no fundo, um espaço que nos vai ajudar a construir esse projeto de promoção do Conselho de Ponte Lima. Sr. Presidente, gostava de lhe fazer um convite, uma vez que amanhã vamos voltar a estar aqui em Ponte Lima no especial verão. Se não quer estar connosco novamente no próximo programa, pode ser? Aceita o desafio? Naturalmente que sim. Estou sempre disponível para falar de Ponte Lima. Até porque ficou ainda muita coisa por dizer. Ficou, seguramente, muita coisa por fazer e, portanto, naturalmente... Amanhã, se calhar, voltávamos a falar, então. Com certeza. Combinado, Sr. Presidente. Muitíssimo obrigado. E, mais uma vez, obrigado por nos receber. E, mais uma vez,